Alô meus amigos, estamos aqui mais um vídeo na TV Calcaia. Hoje é domingo e quem está conosco hoje é o doutor Carlinhos, ex-secretário de esportes. Doutor Carlinhos adverte a Prefeitura de Calcaia sobre as péssimas condições de trafegabilidade das estradas no interior de Calcaia. Vamos ouvir o pronunciamento do doutor Carlinhos? Eu quero me voltar para as questões da área rural, que foi também parte do seu discurso. Meu amigo Ricardo, você não imagina o trabalho que o município vai ter e a cobrança que nós vamos ter que fazer por conta da recuperação das estradas no interior. A 0,20 está horrível. Com o inverno desse tamanho, com toda essa quantidade de chuvas que caiu, no interregno de 10 dias, caíram 200 milímetros. Não tem estrada que suporte isso aí. Seja aqui em Calcaia, seja em Fortaleza, seja no Brasil, seja no mundo, não tem quem suporte. E Belo Monte, eu ontem fui tentar adentrar o Belo Monte e não consegui. Está horrível, o buraco lá, cabe uma pessoa em pé. As estradas estão cortadas pelos viastros. Então, nós acreditamos que o governo do estado, seja através do governo do município, em comum acordo com a ajuda que nós estamos tendo do governo do estado, junto com a Secretaria de Infraestrutura e que também não seja omissa a Secretaria de Agricultura, para que nós tenhamos a recuperação dessas estradas o mais breve possível. Porque toda essa produção que a vossa excelência falou, se não tiver estrada, ela fica pré-erudicada. O escoamento dessa produção, da agricultura familiar, que é um forte braço de sustentação de muitas famílias aqui no nosso município de Calcaia, famílias interioranas, e olha que eu estou voltado para 0,20. A 222, eu acredito que a situação é similar. Então, vereadora, vamos ter muito trabalho e vamos também pedir paciência, porque nós vamos ter que cobrar muito para que essas estradas tenham recuperadas até o mês, pelo menos até o mês de setembro. Porque não é possível fazer agora, porque se consertar hoje, amanhã chove e acaba. Então, logo que a chuva cessem, nós temos que traçar o governo municipal, o executivo municipal tem que traçar ações, meu amigo Luiz Antônio, o senhor também conhece, é conhecedor do problema, porque o senhor também está por lá, pelo sertão, e Florão, enfim, todo o Dimas, Dimas Matias, um grande peregrinador do sertão, que nós tenhamos essa estrada recuperada o mais breve possível, que seja tratado, já providenciado um plano de ação para que isso seja efetivado o mais breve possível. Obrigado, doutor Carlinho, muito obrigado a você internado, que acompanha todos os dias aqui os nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Já passamos de 41 mil inscritos. Continue se inscrevendo, dê um like nesse vídeo. Se quiser falar com a gente, interagindo no nosso telefone e WhatsApp, é o 986444005.